Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, estou aqui com o notebook ideal G15 e vou mostrar como que você vai montar o pendrive bootável para formatar ele e o macete que eu precisei fazer na BIOS para que eu conseguisse formatar porque não estava aparecendo as unidades para mim poder formatar, apagar até chegava lá na parte de instalação do Windows mas ficava tudo branco não aparecia as unidades para me apagar e formatar então eu tive que fazer um macete aqui e vou mostrar para vocês então a primeira coisa o notebook aqui está totalmente desligado vou mostrar o procedimento você vai pegar um pendrive de 8 GB no mínimo pode ser mais, mas tem que ter no mínimo 8 GB aí pessoal, você vai usar esse programa aqui, o Rufus beleza? eu vou deixar o link para você baixar ele aqui embaixo na descrição esse programinha aqui que eu estou usando, o Rufus você vai baixar a sua ISO aí do Windows 10 ou do Windows 11 eu vou deixar o link do próprio site da Microsoft para você baixar isso do Windows 11 aqui embaixo, vamos usar aqui como exemplo o Windows 11 que é o mais atual então eu vou deixar a ISO para você baixar aí do Windows 11 você baixa a ISO coloca o pendrive o pendrive vai ser reconhecido aqui em cima aí você seleciona a sua ISO que você baixou por aqui seleciona a ISO, tudo certinho aí a ISO vai aparecer aqui, Windows 11, 23H2 e aqui pessoal, como o G15 é um notebook moderno então a gente deixa aqui como GPT-UF-NTFS clique em iniciar, lembrando que ele vai apagar tudo que tem no pendrive inicie o processo, vai começar a encher essa barrinha aqui ela vai ficando verde, verde, quando chegar no 100% vai aparecer o botão para você fechar, você fecha aí você tem o pendrive bootável então nessa parte aqui você cria o pendrive bootável agora vamos lá para o G15 para mostrar para vocês como que você tem que fazer para o pendrive ser reconhecido aperta aí o pendrive numa porta USB, computador desligado liga ele e vai apertando o IND aqui, que é o F12 está vendo o F12 aqui embaixo? vai apertando aqui que vai entrar no boot menu aí pessoal, o pendrive já até aparece aqui que é esse daqui, o FUSB Disk então aqui você até apareceu mas vai chegar lá na parte de apagar as partições para formatar não vai dar certo você precisa fazer um procedimento aqui antes pelo menos para mim eu precisei fazer se você tiver com problema você tenta fazer também pode ser que resolva o meu pendrive é um pendrive genérico então por isso que aparece assim o USB Disk e tal se você tiver um Kingston, um SanDisk às vezes aparece até o nome do pendrive aqui mas pessoal, como eu falei antes você vem aqui em Biosetup clica aqui em Biosetup aí você vem aqui em Storage eu tive que fazer isso e por padrão estava no RAID só que esse notebook aqui só tem um SSD ele não está aqui com dois SSDs, três, nada do tipo então por padrão esse G15 aqui que a turma compra, vem com um SSD então o que eu tive que fazer? eu tive que colocar nessa opção aqui eu tirei dessa opção e coloquei nessa opção HCINVME aí eu vim aqui abaixo, apliquei ele pede para salvar, você salva tudo aplicou, aparece zero aqui significa que deu certo, que você aplicou você ficar esse zerinho beleza? aplica, muda ali, aplica, dá o exit agora aqui embaixo eu vou dar aqui para vocês verem exit, aí sim você volta, F12 depois que você mudar, F12 deixa eu entrar lá no boot menu novamente está entrando, aí sim você coloca o pendrive aí você clica aqui na parte do pendrive o fsb disk, aí sim ele vai iniciar pelo pendrive vai aparecer ali as partições para você formatar tudo certinho então eu estou compartilhando o macete que eu tive que fazer aqui pessoal para conseguir formatar esse Dell G15 que vem com o Linux então o cliente não queria o Linux pediu para colocar o Windows 11 ele comprou a licença, tudo do Windows 11 e foi assim que eu precisei fazer para que desse certo a formatação eu tive que mudar aquela opção eu nem precisei aqui pessoal desabilitar o boot security o boot security está habilitado nem precisei desabilitar só foi mesmo mudar ali para o build setup ali mudar para aquela parte ali que eu mostrei para vocês aqui em storage mudar para esse aqui é HCINVME aí eu consegui fazer todo o processo como eu expliquei para vocês beleza? está dado o recadinho então pessoal estou compartilhando esse macete com vocês aí se você tem também um Dell G15 e está com dificuldade para formatar se inscreva no canal deixe o seu like deixe o seu comentário um forte abraço falou